E terminou agora há pouco o julgamento do ex-policial militar, quem acompanhou e tem mais informações é a repórter Laila Pereira. Laila? Marcela, o Moacir Jorge da Costa, o Moa, foi condenado a 12 anos de prisão pela morte do traficante Cleomir Pereira, o caçula. No primeiro julgamento, o Moa havia sido absolvido, mas como na época ele confessou o crime, a promotoria recorreu da decisão. Dessa vez, ele foi condenado. Moa permanece preso no complexo penitenciário Anísio Jobim. Ele responde ainda a outros sete processos. Marcela? Obrigada, Laila. E hoje foi o dia D da educação nas escolas públicas. Professores e instituições ligadas ao assunto discutiram melhorias para o plano de educação do Estado. Quando a educação está em pauta, não falta sugestão. Nesta sala, o plano estadual de educação para os próximos 10 anos recebe melhorias de profissionais, entidades sociais e pais de alunos. O objetivo é afinar o diálogo sobre investimentos e metas. Cada escola chama os pais, a comunidade de modo em geral, para apresentar o plano e assim poder debater e até incluir novas estratégias. O plano de educação para a próxima década deve nortear todas as ações governamentais e, por isso, reúne 37 instituições. A discussão será mais intensa em uma audiência pública para analisar as 21 metas e estratégias do planejamento coordenado pela Secretaria Estadual de Educação. Porque a educação, nós entendemos que é um direito e, sendo direito, não pode ser mercadológica nem nada. Mesmo que as instituições que estão no fórum hoje, que são privadas, já estão entendendo a educação como um direito, mesmo que o pai pague, mas que o pai tenha a possibilidade de ir na escola, discutir e melhorar essa educação do seu filho. O câncer de mama é o segundo tipo que mais mata aqui no Amazonas. A doença preocupa e atinge, na maioria das vezes, mulheres com mais de 60 anos. Por isso, uma exposição em um shopping na zona sul, centro-sul da capital, quer conscientizar sobre a importância de prevenir e tratar o câncer. Vamos voltar a conversar agora ao vivo com a Priscila Gama, que tem mais informações para a gente. Não é isso, Priscila? Olá, Marcela. É isso mesmo. A exposição retrata homens e mulheres que enfrentam ou enfrentaram o câncer de mama. E olha, o que nós podemos perceber é que nessas composições foi feita uma humanização a mais sobre este assunto, já que o câncer de mama ainda atinge milhares de pessoas no mundo. Agora eu vou conversar com a jornalista e escritora Vera Golic. Boa noite, Vera. Qual é a ideia de criar este projeto com esta temática? A ideia foi depois que nós vivenciamos, eu e meu marido Hugo Lenz, que é o fotógrafo da exposição, nós criamos esse projeto depois de termos vivenciado vários casos de câncer na família. Meu pai, meu irmão, minha mãe, minha irmã, todos ao mesmo tempo. E o pai do Hugo também. Então foi assim um tumulto na nossa vida. E a gente foi falar justamente sobre a questão da humanização na medicina, de quanto é importante ter todo esse envolvimento das famílias, dos médicos, dos profissionais de saúde, para que as pessoas possam superar de uma maneira mais digna todo esse processo. Agora, Vera, além dessa exposição, vocês procuram conscientizar a sociedade de outra forma? Sim, nós temos vários canais. Um deles é o nosso site, que é o www.depeitoaberto.info.br. Temos a página no Facebook, onde as pessoas também deixam seus depoimentos, página de Peito Aberto. Obrigada, Vera, pelas informações. É isso, Marcela. A exposição vai até o dia 7 de junho. Na quinta-feira, às 18 horas, vai ser realizada uma palestra interativa, também aberta ao público em geral, com a participação de... Algumas mulheres que foram vítimas da doença e conseguiram superar o câncer de mama, além da participação dos autores do projeto. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada. Essa foi a Priscila Gama, ao vivo, de um shopping aqui na zona centro-sul de Manaus. E agricultores familiares da M010 participaram hoje de um dia de campo. Eles são incentivados a ampliar a produção. Uma preocupação aqui no estado, porque boa parte do que compramos na feira vem da produção familiar. A chuva que molha a plantação é bem-vinda. Porque sem a chuva a gente não tem como sobreviver, né? Tem que ter um pouquinho de cada, da chuva e do sol. Nessa área de 45 hectares, na rodovia M010, seu Edvaldo cria peixes. Faça chuva ou sol, a renda é garantida. Aqui nós temos a criação de mato e chã, em outra área nós temos tambaqui e em uma área menor nós temos pirarucu. O agricultor familiar ampliou a produção de 4 toneladas de pescado para 10 por mês, depois que recebeu assistência técnica. Com a criação de galinhas não foi diferente. Antes eram vendidas em média 30 por semana. Esse número pulou para 200 e aqui nada se estraga, tudo se aproveita. O esterco vai virar adubo mais tarde. Essa cama aqui que você está vendo, ela acaba se revestindo em adubo orgânico, né? Que vai lá para o cítrio, lá para o mamão, lá para a laranja, vai para o açaí, vai para o coco, vai para a banana. Nada se perde. Nada se perde. No galinheiro a rotatividade é grande, por isso o investimento em pintinhos tem crescido. Além da galinha branca, a caipira tem mercado garantido. O sítio é uma unidade produtiva referência na zona rural de Manaus. Além de peixe e galinha, uma plantação de frutas também foi criada. O nosso trabalho de assistência técnica é procurar orientar os agricultores, levando novas tecnologias para as atividades que eles desenvolvem. O IDAM, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado, trouxe agricultores familiares da região para conhecer o sistema de produção integrada. Uma das características da agricultura familiar, além da pequena propriedade, o uso da mão de obra familiar predominantemente, é a diversidade de atividades dentro da propriedade, para que ele possa otimizar essa pequena área que ele tenha e possa melhorar a sua renda, a qualidade de vida dele e de sua família. Os produtores participaram de um bate-papo e visitaram os tanques de criação de peixes nesta terça-feira. A técnica usada elimina os riscos de faltar oxigênio para o pescado. A ideia é incentivar os agricultores a trabalhar com várias atividades. Seu áureo ouviu atento todas as recomendações, mas a preocupação dele é com o escoamento da produção. Adianta você ter um terreno se você não tem a ajuda do governo, pelo menos nessa parte. Aí você faz o investimento e é jogar dinheiro fora. O maior problema da agricultura familiar ainda é a falta de manutenção dos ramais. Mesmo assim, 75% dos produtos regionais vendidos nas feiras vêm da produção familiar. Por hoje é só, a gente se vê amanhã às 18h20. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho